Posso filmar, pode falar, tá Chico? Segundo eu plantei a cana, Terça começou a nascer, Quarto eu montei o engenho, Quinta comecei a moer, E sexta eu lambiquei ela, E sábio eu comecei a beber, E domingo amanheci de ressaca, Aí eu fui rebadar, Ê, boa palma de dia aí, boa palma aí, com o Chico, aí!